Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica para os amigos inscritos no canal Dessa feita com refrigerador consul, esse é o modelo CRM33 E a reclamação do cliente é essa que eu vou mostrar para vocês A parte do freezer está ok, é um aparelho que trabalha com sistema fós-free, não é placa fria Agora veja o que eu vou mostrar para vocês aqui, eu nunca vi uma situação dessa Isso é inédito aí no nosso canal, a geladeira parece que ficou grávida Olha a barriga da geladeira pessoal, de quantos meses eu não sei Mas eu acho que deve estar aqui com uns 4 a 5 meses já Olha para isso aqui pessoal, eu nunca vi isso na minha vida Olha, aí você diz, mas e aí doutor, o que foi isso daí? Pessoal, aparentemente parece que tem água aqui dentro, olha Parece que tem água, o cliente falou que não está saindo água lá no reservatório O fluxo de ar está até saindo aqui, está legal o fluxo de ar Está refrigerando bem aqui embaixo Só que olha para isso aqui, isso aqui é água pessoal Aí você diz, mas e aí doutor? E aí que todo refrigerador tem o canal do dreno, o canal do dreno desce para o reservatório Isso pode ter acontecido, porventura, se o dreno obstruir A água cai para dentro do sistema da geladeira E deve ter entrado por essa parte aqui ou algum outro canal Até encher totalmente aqui, olha, o compartimento da geladeira Aí você diz, mas e aí doutor, o que fazer nessa situação? Bom, como é a primeira vez que eu pego um negócio desse aqui Primeiramente vamos olhar ali o dreno atrás dela Vamos ter que fazer esse parto aqui pessoal O que não pode é ficar nessas condições, tá? Vamos ter que fazer esse parto A criança vai ter que nascer A borrachinha aqui está até cortada já, olha Está vendo? Só que a água não está caindo para dentro do reservatório Então vamos ter que fazer o que aqui nessa situação? A água para sair ela tem que ser drenada Nesse caso daqui a gente não consegue sucionar a água Acredito que talvez o canal do dreno esteja obstruído Por conta da água ter sido deslocada para outro lado Então eu vou fazer o que aqui? Eu vou fazer um furinho Para drenar toda essa água Tá? Vou ter que levar o compartimento Para o seu devido lugar E vamos ter que desmontar aqui a parte do freezer Para ver o que foi que aconteceu com o canal do dreno Porque provavelmente ele deva estar obstruído Provavelmente Vou desligar o aparelho aqui E vamos ter que fazer um microfuro Para drenar toda essa água daí pessoal Pronto pessoal, fiz esse furozinho aqui Como eu tenho uma coluna de água A água ela vai descer por gravidade Então eu vou esperar esvaziar tudo isso daqui Para levar o compartimento para o lugar Para aí depois a gente desmontar tudo lá em cima Para saber o que aconteceu, beleza? Vou dar um tempo aqui agora E mais tarde eu volto com vocês Beleza pessoal? Pronto pessoal A água já foi totalmente drenada Agora vamos ter que estar Empurrando essa parte aqui de volta Vamos ver se vai querer ir também né Pronto Tem mais um pouquinho de água aqui ainda E vamos ter que ver agora A parte do freezer lá em cima Vou desmontar tudo aqui Para ver o que foi que houve com o canal do dreno Para tirar a capa traseira Você sabe É só tirar Esses dois parafusos aqui E empurrar a chavinha Essa travinha daqui Olha Com a chave Desencaixa esse lado E da mesma forma Esse outro lado daqui Mas para isso O aparelho tem que estar descongelado Beleza? Então tirando aqui Está vendo que está totalmente descongelado Agora Olha a situação aqui Olha O que ocorreu aqui Foi justamente isso Que eu falei para vocês O aparelho em si Ele não está bloqueando Mas o canal do dreno Está obstruído Então o que acontece Nessa situação O aparelho Entra em degelo E toda a água do degelo Acaba caindo Para dentro do gabinete Em algumas situações E em outras remotas Como essa daqui Acabou caindo para dentro Do compartimento Do gabinete Então o que nós vamos fazer aqui agora Jogar água quente Para descongelar Tudo isso daqui E desobstruir O canal do dreno Beleza? Já joguei Um bocadinho de água quente aqui E olha o que veio aqui pessoal É justamente Essas gorduras aqui Olha Que acaba obstruindo Aí você diz Mas e aí doutor De onde vem essa gordura? Essa gordura Dentre outras coisas Aqui Pedaço de saco plástico Aqui Essa gordura Dentre outras coisas Acabam sendo sucionado Pelo ventilador da geladeira Esse ventiladorzinho aqui Olha Então ele cria Uma linha De sucção Ele acaba sucionando O ar O calor dos alimentos Esse calor Passa pelo evaporador Fazendo a troca E o ar frio É depositado Através do insuflamento Dentro do ambiente Dentro do ambiente aqui Então como O ventilador Cria uma pressão negativa Ele acaba Sucionando Essas coisas aí Tá? Bastante sujo Então o que é que eu vou fazer aqui Vou Esquentar mais água ainda Porque vai ter que descongelar tudo Totalmente aqui Pessoal Pra gente Limpar O canal do dreno Aqui Então muito cuidado Na hora de colocar Alimentos Dentro do seu aparelho Aí Sempre colocar Dentro de vasos plásticos E não em sacos plásticos Pra não acontecer Isso daí Obstruir O canal do dreno Beleza pessoal? Joguei um pouco Mais de água E aos poucos Vai Descongelando Olha pra isso aqui Tá vendo o que eu digo Pra vocês pessoal? Então muito cuidado Aí Muito cuidado Com a sua geladeira Olha pra isso aí Tudo isso daí Obstrui O canal do dreno Tudo isso Tá vendo? E ainda tem mais coisas Ainda Vou ter que jogar Mais água Até desobstruir Totalmente O canal do dreno Aqui Beleza pessoal? Pronto pessoal Canal do dreno Limpo Desobstruído Aí olha Vai pra isso Tá vendo? Como tava sujo Então muito cuidado Com os alimentos Muito cuidado Mesmo Pra não Às vezes Ter que pagar Caro por isso Tá? Dependendo Quem veja O seu aparelho Nem sempre Ele vai dizer Que é uma sujeirinha De repente Pode sair Condenando O seu aparelho Beleza? Vou montar O aparelho Aqui agora Pôr pra funcionar E problema Resolvido Beleza pessoal? Fica mais essa dica Do doutor Refrigeração Para vocês Desde já Se gostou Deixa aquele like Não custa nada Não paga nada Pessoal Fique com Deus E que Deus te abençoe Tchau Tchau Pessoal Tchau